O povo escapou do mangueiro da fazenda E tá rolando a maior confusão A vizinhança está revoltada Querendo pegar o porco É um tremendo fujão O povo escapou do mangueiro da fazenda E tá rolando a maior confusão A vizinhança está revoltada Querendo pegar o porco É um tremendo fujão O povo escapou do mangueiro da fazenda E tá rolando a maior confusão O povo escapou do mangueiro da fazenda E tá rolando a maior confusão A vizinhança está revoltada Querendo pegar o porco É um tremendo fujão Ou pega o porco, pega o porco Ou pega o porco, pega o porco Ou pega o porco, pega o porco Ou pega o porco, pega o porco, pega o porco Ou pega o porco, pega o porco Ou pega o porco, pega o porco Ou pega o porco, pega o porco A CIDADE NO BRASIL